Bonita pra cantar, um dos maiores nomes da música brasileira O cigano mais amado do Brasil depois do Uctupan Brincadeira Eu vou trazer um dos maiores nomes da música brasileira Ele é o cantor da Piriguete Ele é Eu sou fã desse cara desde quando ele cantava uma música que era mais ou menos assim Quando ela entrar no meu carro Eu vou sair a milhão Era mais ou menos assim Essa música eu toquei durante muitos anos Tá cheio de graça lá do outro lado Essa música eu toquei no meu programa no ano de 2008 Quando eu tava na Rádio Criativa 2007, 2008 foi uma das músicas mais tocadas no meu programa E pedidas demais Que cantava ele, e como é que era o nome do parceiro? Não sei o que, de Bezerros Robertinho de Bezerros Essa música foi uma das mais tocadas no meu programa E eu trago com muito carinho Já esteve comigo aqui, já brincou várias vezes com a gente Meu amigo, meu irmão, Tito Soares Chega aí Chega aí O periguete quer casar comigo? Eu tô procurando uma pra casar Sua! E pode ser você Sucesso! Vem, periguete É sucesso! O piriguete quer casar comigo, eu lhe dou tudo que você quiser Me dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser O piriguete quer casar comigo, eu lhe dou tudo que você quiser Me dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser Se você anda e está desfilando, seu corpo lindo é muita sedução Já é sucesso na internet, no Facebook e na televisão Já é sucesso na internet, no Facebook e na televisão O piriguete quer casar comigo, eu lhe dou tudo que você quiser Me dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser O piriguete quer casar comigo, eu lhe dou tudo que você quiser Me dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser O piriguete quer casar comigo, eu lhe dou tudo que você quiser Me dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser O piriguete quer casar comigo, eu lhe dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser O piriguete quer casar comigo, eu lhe dou tudo que você quiser E dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser E dou dinheiro e carrão do ano, muito amor quando você quiser Dê o dinheiro e carrão do ano Muito amor quando você quiser Deixa eu bater um papo com o meu irmão Dito Soares Tito Soares Que maravilha Você sempre só me dando alegria Você sabe que a alegria é minha Encontrar você mais uma vez aqui Na TV Encontrar tanta gente boa aqui Carlos Antônio, Língua Alves Que veio lá de Coelho Neto Está aí hoje para participar do seu programa Minha alegria maior É encontrar pessoas boas como você E ainda mais meu sangue e meu cigano Nós somos, mesma tribo E também você viu agora há pouco A gente aqui interagindo com o Carlos Antônio Grande personagem, grande cantor Grande história Que alegria, bicho Maravilha, bom demais Vamos cantar mais? Quem me manda é você Então não estou mandando Estou intimando Então, manda que eu obedeço Dito Soares no nosso solo Vem com o meu sucesso Ei garçom, atenda minha mesa Tem chá de cerveja Que eu quero beber Chegou, chegou, chegou a mulherada Tá todo mundo doido Tá massa, tá massa Depois da bebedeira Nós vamos pra piscina Tomar banho, água e fogo O uísque, rei e fogo A mulherada doida Tá beijando na boca Tá tirando a roupa louca Pra fazer amor Encoxa, encoxa Encoxa, encoxa Encoxa, encoxa Encoxa, encoxa Encoxa, encoxa Pararara Parararara Ei garçom, atenda minha mesa Em chá de cerveja Chegou, chegou, chegou a mulherada Tá todo mundo doido Tá massa, tá massa Depois da bebedeira Nós vamos pra piscina Tomar banho, água e fogo O uísque, rei e fogo A mulherada doida Tá beijando na boca Tá tirando a roupa louca Pra fazer amor Encoxa, encoxa Encoxa, encoxa Encoxa Parararara Parararara Encoxa Encoxa Encoxa, encoxa Encoxa Parararara Parararara Tito Soares É o cigano mais apaixonado do Brasil Eu acho é pouco Amaral TV A qualidade que você vê É o cigano mais apaixonado do Brasil Ah, que bom Que legal Dito Soares É, 113754-2002 E o celular É uma parceria de sucesso É uma parceria de sucesso E eu acho é pouco É bom demais Obrigado Hugo Tupão Pelo carinho Pelo espaço Tá certo Tomar seu tempo aqui na TV Que o tempo é precioso E tem que faturar Assim igual o bolinho Eu vou ali e volto já Valeu galera É um bom dia do sucesso Obrigado Obrigado, obrigado Um beijo no coração de vocês Até a próxima Vamos aplaudir Dito Soares É o nosso só no vinil na TV Cadê os aplausos?